A frequência escolar de beneficiários do Bolsa Família registrou a melhor média desde 2003. Os resultados ficaram acima de 85% de acompanhamento. Ao vivo a repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Três estados tiveram índice maior do que 90%. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Entre as capitais, Goiânia, Porto Alegre e Teresina se destacaram. Quem está ao meu lado e tem os detalhes é Marcos Maia, coordenador de condicionalidades do MDS. Isso significa que existe uma maior informação sobre o número de crianças nas escolas? E o que foi responsável por esses avanços? Isso significa que nós temos maior e melhor informação a respeito da frequência dessas crianças e adolescentes na escola, possibilitando que a gente identifique as situações em que isso não ocorre e o retorno das mesmas à escola. E a responsabilidade pela melhoria do avanço é de fato o trabalho dos municípios e estados da área de educação e da área de assistência social que estão melhorando continuamente esse acompanhamento. E a criança que não frequenta a escola, a família pode perder o benefício? De fato pode, mas isso não ocorre de maneira automática. Isso ocorre em estágios. Primeiro a família recebe uma advertência, depois um bloqueio, depois duas suspensões até chegar ao cancelamento. Para quê? Exatamente para possibilitar que o poder público atue sobre a não frequência escola e as leve, as conduza à frequência escola novamente. E esses dados têm que ser frequentemente atualizados pela família, pelos municípios? Sim, bimestralmente nós coletamos e registramos por meio do Ministério da Educação, pelo sistema Presença, a frequência escola das crianças e adolescentes beneficiárias, de famílias beneficiárias do Bolsa. E esses dados demonstram que existem avanços cada vez maiores desse controle? Sim, senhora. Inclusive o seguinte, o avanço se reflete inclusive que na média nós estamos melhorando paulatinamente, ano após ano. Muito obrigada pela entrevista. É bom lembrar que as famílias que mudaram os filhos de escola precisam informar o nome da nova escola no Cadastro Único. Não é bom lembrar que nós estamos mortos.